Eu sou o suma, a voz do morro soa mesmo, sim senhor, quero mostrar ao mundo que tem valor. Eu sou o rei dos terreiros, eu sou o samba, sou o natural daqui do Rio de Janeiro, sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros. Mais um samba, veremos samba, quem está pedindo é a voz do povo de um país. Viva o samba, vamos cantando essa melodia de um Brasil feliz. Eu sou o samba, a voz do morro soa mesmo, sim senhor, quero mostrar ao mundo que tem valor. Eu sou o rei dos terreiros, eu sou o samba, sou o natural daqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros. Para milhões de corações brasileiros.